o nosso primeiro comentário do vídeo de hoje olha só o Petro Melo comenta fala fiz um seguro de uma moto e fui aprovado no cartão com 28 mil de limite ou seja bem-vindo aí ó ao nosso canal galera eu já estou corretor porto né e realmente fechando o seguro alto tá ganhando um cartão de crédito quem quiser meu WhatsApp tá aqui o editor tá colocando meu WhatsApp aqui vocês podem me chamar e realmente fazer um seguro alto tá ganhando cartão de crédito né gente os limites variam de 500 até 28 mil 30 mil o máximo que eu já consegui aqui foi 45 mil para um cliente que fechou um seguro de um gol aí que você deu 2.500 reais de seguro né chama no Zap você tem a renovação chama aí né eu faço para vocês aí a renovação com a porta tá ganhando um desses cartões aí e eu posso trabalhar muitos limites para você tá bom vamos lá para o comentário número um esse foi o zero né o comentário número um vem do nosso amigo Renê boa noite Júlio Qual cartão PJ Black Visa em frente ou ela aqui com cashback você indica olha eu vou ser sincero com vocês cartões Blacks para PJ dificilmente a gente vai ter o que eu gosto mais é do American Express Business do Gradesco é um bom cartão né dentro também da caixa você pode encontrar agora com cashback cara eu não me recordo aqui tá vou ser sincero com você teria que fazer uma pesquisa um pouco mais fundo para a gente tá entendendo tá bom comentário número dois o comentário número dois e nosso amigo Anderson comenta eu recebi um pique de r$ 190 não faço ideia do porquê tem a opção de devolver ou não dá nada eu fiz uma cooperativa nenhuma mas eu pedi o meu primeiro cartão da caixa identidade três anos não consegue ficar muita informação primeiramente o pics realmente cara você você vê um pique nasceu devolva você certo você gente devolva tem um bom senso eu mesmo faço isso tá já recebi um pizza e eu devolvi cara eu só cliquei lá não foi até não acho que você quer já vou até devolver não sei quem que é não quis me envolver com nada porque eu não vou arriscar o meu nome né é tudo que eu tenho por um pique de dois mil reais vou ser sincero com você cara devolva 190 não vai fazer porra nenhuma na sua vida vou ser sincero contigo né como fez na minha eu falei eu cliquei lá devolvi ó problema é meu se vier me acusando eu tenho aqui ó o print ó eu devolvi faça melhor não é seu vida que segue vamos ser honesto aí né e deixa o problema para o próximo você recebeu gente eu fiz por engano devolva gente não tá nem aí ó que não nem procure tá quem que é o pics nem procura saber o que que é se não é seu se não é alguém que vai te pagar devolva cara o problema é que você só não pula o problema para pessoa né ajo nesse pizza aí vem de um engano é boa copia lá e ele resolve tá vou ser sincero com vocês aí porque o nome da gente vale muito mais do que 190 reais do que dois mil reais do que três gente mas devolva tá gente show e gosta de achar na rua deixa eu não deixo não eu pego aí já é demais né gente você vai procurar ser a quem perdeu vai aparecer um milhão gente vamos lá comentar número três e comentar número três do Matheus comenta o Itaú foi o primeiro banco que me abriu porta segmento Itaú 40 mil reais de limite cartão de crédito 10 mil cheque especial 100 mil reais de dinheiro para financiamento de veículos 500 mil para financiar imóvel ó mas gente o Itaú sabendo trabalhar certinho realmente é a melhor opção que você tem no mercado brasileiro falo a verdade para vocês galera olha o nosso site manual dos cartões ponto com aprovando geral em março o link da descrição do vídeo eu estou até colocando aqui gente pensa no site está aprovando geral o nosso site manual dos cartões ponto com vamos lá comentário número quatro comentário número tá quatro do Marcos fala sobre o cartão de crédito e se bem uma fintech básico não tem anuidade mas eu gostei mas eu gostei do programa de 15 pontos foi o único programa que me aprovou até agora o único na nivela a cada sete reais gastos um ponto né mais básico melhor que nada concordo contigo é melhor que nada se te aprovou nesse valor cara é melhor que nada é vou ser sincero contigo se aprovou nesse valor e é melhor que nada é melhor ganhar nada é um pouquinho do que nada sendo sincero com vocês tá bom vamos lá para o próximo comentário valeu tamo junto meu rei o quinto comentário vem da Ana Júnior você ainda tem um elo aqui no banco do Brasil eu estou na luta para isentar eu vou tentar mais uma vez se não conseguir eu volto para o grafite não eu cancelei tá porque realmente não dava né tentei 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 não deu quando a gente tenta 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 não ver se não dá desistir né vamos lá próximo comentário o que foi o quarto né acho que o quarto comentário não o quarto já foi o quinto já foi né o sexto comentário né o do Álvaro ele comenta aqui só de deixar cinquenta mil na poupança o banco isso já consigo o inter um ano sim qualquer investimento qualquer investimento não importa qualquer coisa lá você já consegue Beleza vamos lá sétimo comentário de hoje show do Clebson fala eu posso fazer investimentos nessa conta eu tenho que pagar algum tipo de tarifa e eu posso fazer o PIX grato pelas atenções pode cara aqui tá se referindo abre conta do Itaú resposta é sim tá bom você pode usar todos os recursos que tiver disponível sua conta tá bom bem tranquilo cara bem tranquilo tá bom é de graça também pode movimentar investir graça vamos lá oitavo comentário de hoje tá sou vira fala aqui porque já vai fazer três anos que eu tenho conta no banco Intel abrir uma conta empresa faço folha de pagamento por lá todos meus colaboradores abriram conta recebe o salário todas as vendas em cartões não uso o granito cai de mais um é na conta corrente em dpj sabe quanto tem de crédito 00 eu tenho que aplicar em um CDB eu quero comprar alguma coisa por exemplo necessariamente deveria ser pago com cartão de crédito lixo algum no valor considerado né vamos lá vou sumir contudo porto bem que o banco porto bem que é um banco se tá bom da porta segura aí mas ainda não tem conta corrente concordo contigo cara eu vou te recomendar já que você tem PJ vá para o Bradesco é a melhor opção que você tem hoje para conseguir um crédito mais alto Bradesco no aplicativo Net Empresa é ruim mas é melhor concordo contigo cara se você movimenta e não tem valor realmente cancela não vale a pena não show nono comentário e é eu tenho uma renda é o que isso como é que eu tenho uma renda para o Uniclass mas falaram que eu preciso fazer um seguro de vida para aumentar meu rede assim você convidado para o Uniclass olha na minha teoria tá certo né porque seu rede tem que tá alto né para você conseguir seu Uniclass mas já gente consegue autonomia de levar você para o Uniclass também tá bom mas é procede NK boa noite Júnior é pode me tirar uma dúvida eu tenho uma renda declarada de mais ou menos quatro mil reais porém eu tenho uma empresa de muitos gastos da empresa eu passo no meu cartão pessoa física será que eu vou ter problema com o seu papel é o nome as fatores de 6 a 10 mil reais porém tem mesmo que eu dou 20 mil e nunca deu problema olha que acontece né realmente pode ser que dá problema tudo depende do Imposto de Renda qual que é o valor do Imposto de Renda que tá lá vou te dar uma olhada se eu sou Imposto de Renda você ganha 10 mil reais você movimenta cinco cara tem problema não vai dar ruim não mas eu só imposto de declarar dois mil você movimenta 40 mil em algo errado tá bom só você fazer esse tipo de cálculo aí décimo primeiro comentário caiu boa noite eu tinha o cartão ela mas não tinha função crédito ainda aí quando liberou a função crédito veio o cartão Visa o que pode me dizer sobre isso simplesmente eles mandam eles tinham cartão ela na renovação mandou o vídeo é uma renovação de cartão simples tá bom então não tem muito que se preocupar não show vamos lá décimo segundo comentário Eloísa no passado o meu nome era negativado fiz renegociação consegui limpar porém meu CPF ficou restrito eu não conseguia crédito fiquei confusa fui atrás de saber descobrir porque meu CPF estava com dívida renegocia essa dívida por trás fora do Serasa meu nome limpou gratidão hoje eu consegui crédito eu abri a minha empresa paga tudo certinho o banco me ofereceu empréstimo peguei o empréstimo eu estou pagando certinho pago até mesmo antes da data vencimento acredita que isso tudo funciona com com melhorar o o oi que virada de vida hein meu amigo parabéns é assim que a gente se fala bola para frente décimo terceiro comentário Carlos como é Olá Júnior qual o nome dessa trilha sonora sonora na abertura desta dessa Live por gentileza é a mesma que aparece durante os vídeos aqui que a gente é dito editor qual o nome da trilha sonora aí dos vídeos aí que coloca ela a música no fundo eu não sei o editor deve saber o amigo então tá até nomeado aqui ó eu não sei o nome dessa trilha sonora porém eu vou descobrir ela para você tá e algum vídeo aqui da frente né nos próximos vídeos eu respondo pra você show então assiste os próximos vídeos que eu vou procurar o nome dessa música eu vou postar aqui pra você fechou inclusive tem uns carinhas aí eu não quero falar quem que é falando ai o editor não faz isso ai o editor não faz aquilo relaxa vou responder vocês também para vocês fechou e eu esqueci do que eu ia falar falou décimo quarto comentário Almir eu tenho Santander gols mais vídeos e até hoje meu cartão principal a minha estratégia de viagem está em 90 cento 90% programado nas mais então tem o clube também do Santander e apenas um acesso por cartão ao Dragon Pass mas ele permite acessar a sala VIP da Gol ilimitado titular adicionais mas tem um convidado do cartão por acesso pontua 5.5 para quem tem o clube independentemente do do plano mora aqui no Rio de Janeiro tem no gig que é o galeão uma sala da Gol eu posso acessar tranquilamente para acessar as outras salas eu uso o cartão a noidade dele realmente é salgada mas como eu tenho alguns adicionais ficarei enquanto a injeção pois cada adicional é 50 cento titular excelente cartão mas depende muito apresentar noidade a sua estratégia cara vou ser sincero com você sua estratégia não tá não tá tão boa não dá para melhorar mas eu te respeito aí com certeza tá bom é isso a gente está satisfeita com cartão fechou cara fechou não tem nada de errado bom que o cartão tá te fazendo aí bem muito bom Felipe comenta Júnior beleza concordo com você sobre quatro cartões mas somos mais bebê tá enganado ele tem dois acessos esse aqui já respondi no vídeo passado né desculpa aí até coloquei duas vezes aqui tamo junto meu rei valeu Alexandre Júnior concordo em parte Santa André não é tudo isso que você falou porque você não gostou dos cartões que tiveram mudança na isenção de anuidade eu sou correntista Santander Van Gogh desde o lugar nunca tive redução de limite pelo contrário só acontece que hoje em dia as pessoas não querem mais criar relacionamento virou febre até doença mania o camarada de solitar cinquenta cartões por ano e gastar um monte sem ter condições de pagar os famosos canteiras e cartonistas é o rapaz é verdade você sabe muito mas o banco avalia constantemente o risco de crédito no restante que você falou concordo plenamente especialmente o C6 Bank é um lixo né cara eu concordo contigo e sim e tá em febre hoje a pessoa tem cinquenta sessenta setenta oitenta noventa cartão de crédito cara eu atendi um cliente na meu aqui das consultorias cara que tinha 35 cartões de crédito ativos né Janderson comenta eu tenho o Elite do Santander penso em fazer upgrade para o Nick mas qual o melhor Mastercard ou Visa vou ser sincero eu preciso eu prefiro o Visa por questão do Visa ter o Visa Airpods com pena tá bom vamos lá décimo oitavo comentário vem do Maciel Júnior o que você me me diz do banco eu fiz é um banco muito bom para investimento tá tem mais de cento até mais de 90 anos aí né então se realmente é um banco bom tem ótimos investimentos você deveria de área digital eu gosto tá não é meu banco principal porque não tem o CDB que eu quero mas é um banco muito bom Magno comenta preciso de ajuda eu consigo pegar emprestado com um amigo um valor de 50 mil reais se eu colocar no CDB como que ele já daria eu consigo um cartão de crédito certo tem um momento sim mas eu posso conseguir o meu cartão e retirar o valor será que eu consigo dá certo sei que a sua FISA dá um cartão de crédito com 50 mil de investimento sim você pode pegar colocar 50 mil conseguiu o cartão porinho da XP quando você faz isso você perde né o cartão melhor seria 5 mil conseguiu o cartão depois você pode tirar o investimento agora 50 mil ele fica atrelado o limite fica atrelado ao cartão se zerar o cartão ele é cancelado show abraço tamo junto e até o próximo vídeo e aí